Nunca viajei pra Bahia, mas fui comer uma baiana Era tudo que eu queria, era meu sonho de criança Eu até me assustei, o jeito que essa mina geme Eu quero tocar nela falando chente, chente, chente Ué, mas tu bota essa porra na lambada aí, vai Eu quero tocar nela falando chente, chente Ele é gato grave, a qualidade para seu maridão Eu pego ela e ela falando chente, chente, chente Eu meto ela falando chente, chente, chente Cheguei tarde da lambada e ela tá bolada a beça Abre a porta, mariquinha, hoje é ferro na boneca Abre a porta, mariquinha, vou tacar na sua checa Abre a porta, mariquinha, hoje é ferro na boneca Abre a porta, mariquinha, vou tacar na sua checa Abre a porta, mariquinha, hoje é ferro na boneca Ferro na boneca Quero ver ela sorrir Quero ver ela sentar Quero ver sua bunda mexer sem pá Mexe, 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 sem parar Fica a nota de 100 na frente do Valedão Chama sua amiga que gosta de dinheiro, gosta das notas Joga a nota de 100 Que ela vem, joga a nota de 100 Que ela vem, vem, vem Chama ela, Maria Pix aí, na frente do Valedão Tá indo só pra tirar dinheiro dos outros, Maria Pix vem, 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 vem Joga aquela, ó o piozinho aí, ó o peixe do barulho, quem quer dinheiro? Cabuceta no chão, 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 chão Cabuceta no chão, 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 chão Ó a nota de cê tudo espanhola aí, vá lá Cabuceta no chão, 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 chão É o cabucê, é o cabucê, vá Chão, 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 chão Chorando se foi, com saudade voltou pra sentar Chorando se foi, com saudade voltou pra sentar Vai sentando, se acabando, vai sentando, se até a cano Vai sentando, se acabando, se até a cano Vai sentando, se acabando, vai sentando, se acabando, vai sentando, se acabando Vai, Willis Antinfo, senhoras e senhores, o pau vai tonar